Adriano Batidão, o rei da noite E ela se amarrou quando se topou o raqueiro E ela se amarrou na minha pegada E com aquele jeitinho pediu um tapão na raba E ela se amarrou quando se topou o raqueiro E ela se amarrou na minha pegada E com aquele jeitinho pediu um tapão na raba Vai amor, vai amor Você quer me periquita que ela tava na minha raba O da porra, o da olho, o doco e cachorra Você quer me periquita que ela tava na minha raba O da porra, o da olho, o doco e cachorra Você quer me periquita que ela tava na minha raba O da porra, o da olho, o doco e cachorra Você quer me periquita que ela tava na minha raba O da porra, o da olho, o doco e cachorra E ela se amarrou quando se topou o raqueiro E ela se amarrou quando se topou o raqueiro E ela indultou na sequência ela botou E ela se amarrou na minha pegada E com aquele jeitinho pediu um tapão na raba E ela se amarrou quando se topou o raqueiro E ela indultou na sequência ela botou E ela se amarrou na minha pegada E com aquele jeitinho pediu um tapão na raba Você quer me periquita que ela tava na minha raba O da porra, o da olho, o doco e cachorra Você quer me periquita que ela tava na minha raba O da porra, o da olho, o doco e cachorra Você quer me periquita que ela tava na minha raba Você quer me periquita que ela tava na minha raba Você quer me periquita que ela tava na minha raba Tchau, tchau.